Fala galera, aqui ó, tem o meu coleção de Ladybug, aqui os brinquedos, aqui o copo que meu primo comprou, muito bom do Lucas, ele, olha, meu homem aranha que é meu primo, e aí? Vou gravar aqui meu primo, ele que conseguiu, ó, esse copo aí é raro, hein? Aqui temos muitos brinquedos, tem o meu preferido que é, ai, cadê? Aqui, esse aqui é meu preferido, a gente desenha muito, olha, meu primo também comprou isso aqui, isso aqui foi bom de achar, ele tem o livro, ele tem muita coisa, aqui é a minha vida, aqui é quanto brinquedo a gente tem, de guardar, temos muita coisa, Aqui é a bolsa do meu primo, dentro tem muito dinheiro, porque ele é rico Fala Fala Galera, exatamente, o meu primo, ele é tão rico, que ele manda uma mansão ainda, muito bom isso, olha, tem uns cofres de dinheiro, aqui tem muito dinheiro do meu primo Ele guarda muito, ele guarda muito, já tá cheio, ele tem dois aqui Três É, três Aqui é uns carros, um dinossauro, e o vídeo vai ficando por aqui Tchau, deixa o like Faz o like Ele é assim, ele é assim, não? É